Aqui na nossa escola nós fizemos acolhida com todos os pais, desejando boas-vindas, um bom início de ano letivo, que Deus possa nos abençoar, não só a nossa escola, mas como todas as escolas, que o anjo da guarda de cada criança esteja presente junto a eles, para cuidar, para abençoar, para guiar, para que eles tenham direcionamento e tenham um bom aprendizado durante o ano letivo. E como que você sentiu aí esse primeiro dia, a criançada, a energia da criançada, como que foi sonhando? Muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos pais por ter escolhido a nossa escola. E animada, entusiasmada com a equipe da escola, que é uma equipe maravilhosa, pela confiança dos pais, pelo entusiasmo das crianças e sentindo muito alegre.